Fala galera, aqui é o Felipe, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje, como prometido no último vídeo, eu vou mostrar como que eu fiz um load manager pra fazer o load screen do meu joguinho, igual essa tela aqui que vocês acabaram de ver. E esse vai ser o último vídeo usando esse projeto do jogo 3D, eu deixei ele já meio completo, então a partir desse ponto, quem for membro aqui do canal vai ter acesso a esse jogo, assim como os outros. Então já deixa aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e bora pro vídeo. E como vocês viram, eu já tenho isso funcionando e eu vou fazer uma versão 2 aqui pra mostrar pra vocês passo a passo como é que faz. Quando eu fiz, eu gravei um vídeo e ficou muito comprido, então eu decidi fazer desse jeito que é mais fácil e aí vocês podem acompanhar mais rápido. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho esse load manager.gd, que é o script que eu criei, então o primeiro passo é criar um script novo, vamos criar aqui, create new, script, eu vou chamar ele de load manager versão 2, v2, e vou salvar, vou dar um create. E aí eu vou abrir ele aqui, que ele apareceu aqui. Como eu criei um script do nada, ele não tá associado a nenhuma cena, eu tenho que clicar aqui duas vezes pra poder abrir ele. Eu vou apagar e vou colar o código que eu já tenho, senão o vídeo vai durar meia hora e ninguém vai assistir. E agora eu vou expandir aqui, aumentar um pouco pra vocês poderem enxergar, e eu vou explicar aqui passo a passo. A primeira variável é o load screen path, então já vamos para aqui, porque isso é um pré-requisito. Você tem que ter um load screen pra mostrar o load screen, certo? Então eu vou mostrar como que eu fiz aqui. Eu fiz essa cena aqui, ó, 2D, bem simples, só tem esse color rect, que é a mesma cor, esse mesmo cinza aqui da Goudou, esse progress bar, uma label de loading e um timer. Esse timer aqui é de 1,5, 1 segundo e meio, esse é o tempo mínimo pra tela ficar aparecendo. Eu fiz isso só porque desaparecia muito rápido a tela aqui no computador, então eu botei um tempo mínimo só pra ficar aqui. Essa minha load screen tem um script bem simples também, eu vou abrir. Então ela é um nó control aqui no root, tem as duas referências da progress bar e do timer aqui. Eu tenho duas variáveis, pode continuar e uma se ele deve dar um query free nele mesmo, né? Então são duas possibilidades. Então ele vai ficar esperando esse 1 segundo e meio do timer pra dar um query free. Vocês não precisam fazer isso, o que importa é isso daqui, ó. Essas duas funções são bem importantes que a gente vai usar lá no nosso load manager. Então vocês tem que criar na sua tela de load screen essa função updateProgressBar e ela recebe um parâmetro aqui, ó, nesse newVal que é do tipo float. E ela só faz isso, ela vai dar um setValueNoSignal, então ele vai setar o valor sem avisar ninguém e esse valor eu vou multiplicar por 100 que é pra fazer de 0 a 100%. Tem essa função do load done, que sem a minha lógica aqui dos 1 segundo e meio, tem que criar esse call deferred query free. Pode criar o query free direto, mas eu preferi usar o call deferred só pra não travar a UI. E aqui tá a lógica do meu timer de 1 e meio segundo. Se por acaso esse load done for disparado antes, ele vai fazer essa lógica e vai esperar esse timeout de 1 segundo e meio e aí sim ele vai dar um query free. E o detalhe é que a progressBar ela tem valor de 0 a 100, vocês precisam setar isso daí na sua progressBar. A tela de load é isso. Bom, feita a nossa load screen, eu passei aqui pro nosso script do nosso load manager, eu vou explicar aqui rapidinho. A gente tem essas variáveis aqui, a primeira variável é o path da nossa load screen, que eu acabei de mostrar pra vocês. A segunda variável load screen é a cena do load screen carregado, load no path. Essa variável aqui, loaded resource, vai ser a variável que a gente vai armazenar o level, a cena que a gente quer carregar usando o load manager. Por exemplo, level 1, level 2, level 3. Aqui é o path dessa cena que a gente quer carregar, por exemplo, level 1, 2 ou 3. Aqui é o progress do carregamento, tem que ser um array, vou explicar mais pra frente. E tem uma constante aqui, useSubthreads, que é pra ir mais rápido. Então a gente vai carregar usando mais recurso do nosso, seja celular ou computador. Temos dois sinais, sinal de progressChange, esse sinal carrega um parâmetro com ele, ele pede um parâmetro, que a gente vai chamar de progress, e o sinal de loadDone. Esses dois sinais casam com os dois métodos que eu falei que é bem importante aqui, da nossa load screen. A gente vai conectar cada um com cada um. Tanto que o updateProgressBar, ele pede um parâmetro, uma float, que é esse newVal, exatamente o que a gente está fazendo aqui. Passando o progress junto com o sinal, ele carrega esse parâmetro. Então com isso eu consigo explicar esse primeiro método, que é o que a gente vai chamar o principal, quando a gente quiser carregar uma cena. A gente vai passar o path, o path a gente vai armazenar aqui, vai armazenar, por exemplo, o caminho do level 1. Vamos instanciar uma nova loadScreen, para a gente poder, aqui ó, dar um addChild no root. Então vai aparecer a loadScreen na frente de tudo. E aí a gente conecta os dois sinais. ProgressChange, a gente vai conectar loadScreen.updateProgressBar. Ó, esse progress vai virar o parâmetro e a gente conectou lá no updateProgressBar. Esse newLoadScreen, eu chamei de newLoadScreen, que é exatamente a gente criou uma nova instância da loadScreen. E o loadDone, mesma coisa, vamos conectar loadScreen.uploadDone. Então a gente fez essa conexão por código dos dois métodos nesses dois sinais aqui. E aí aqui a gente vai dar um startLoad. E o startLoad tá aqui, logo embaixo. Essa função bem simples. A gente vai criar essa variável state, que é um estado. E o estado do quê? Do resourceLoaler, é o agente principal desse script. Ele que vai carregar a cena e vai dar o progresso pra gente. E o progresso é dentro do estado. Então vamos seguir que vocês vão entender. Essa variável state vai ser o estado do resourceLoader quando a gente der um loadThreadedRequest. A gente vai passar o path e o parâmetro, ó, os subtreads. Então carrega usando mais recursos. Ele vai tentar fazer um estado pra esse request usando esse simpath. Ele vai procurar lá uma cena pra carregar com esse path. Ele vai atualizar essa variável de estado de acordo com o que ele achar lá. Então a gente vai dar um if. Se o estado for ok, significa que ele achou uma cena pra carregar com esse path. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai dar esse setProcess igual a true. A gente vai falar resourceLoader, você pode começar o processo de carregamento. E aí a gente vem aqui na função process, né? A função que todo nó tem. E a gente vai criar essa variável toda vez que passar aqui, né? Lembra que fica passando de tempos em tempos. Por isso que tem o delta aqui. Então toda vez que ficar processando, a gente vai criar uma variável chamada status, loadStatus. Que vai ser o resourceLoader, nosso agente, ponto loadThreadedGetStatus. Aí a gente montou o request, fala, ó, tenta carregar isso daqui. Ele falou, beleza, tá tudo certo. Aí a gente vai lá, então carrega. E aí no process a gente vai pegar o status desse carregamento. E a gente faz isso usando isso aqui, o ponto loadThreadedGetStatus, o path, pra ele falar qual que é o que ele tá carregando. Ele pode carregar mais de um recurso, então a gente tem que passar o path pra bater. E esse localProgress, a gente vai pegar e atualizar o localProgress com o progresso do carregamento desse path aqui, né? Do nosso recurso que a gente quer carregar 100%. Feito isso, a gente pegou o status. Então assim, a gente falou, ó, eu quero o status do meu level 1, por exemplo. E também atualizo o progresso dele. Então a gente vai dar um matchStatus, que é tipo um switchcase. E ele tem 4 possibilidades, são 4 do status que ele pode assumir. 0, 1, 2 ou 3. O 0, 2 significa erro, falha, qualquer coisa. Então a gente vai pegar e vai setar esse process pra false e dar um return. O status1, se por acaso ele tiver em 1 aqui, quando ele passar aqui, significa que, ó, atualizei, tô carregando ainda, atualizei o progresso. Então a gente vai dar um append aqui, ó, a gente vai colocar esse número, sei lá, 50% que ele tá carregando, vamos colocar lá no array, tá? Por isso que é o index 0. Então atualizamos o primeiro elemento do progressChange com esse valor atualizado. E aí a gente vai emitir esse sinal com essa variável atualizada, ó, aqui, tá vendo? Então a gente pegou e atualizou, ó, o progresso atualizado, sei lá, 50%. Aí, como tá conectado aqui, ó, lá na nossa load screen com o nosso progressBar, vai atualizar o progressBar, porque tá conectado o sinal. E aí feito isso, por exemplo, passou 1, 2, 3 vezes aqui, tá carregando, vai atualizando lá o valor. E aí quando eu tiver em 100%, eu vou falar, ó, carreguei. Aí o status vai falar, carregado, 3. E aí a gente vai conseguir executar esse bloco de código aqui. E esse bloco de código faz o resto do trabalho. Vai pegar o loadedResource, a nossa variável, com a cena carregada, e vai atualizar. Assim, usando esse método aqui, ó, loadThreadedGet, o path de sempre aqui, que é, por exemplo, do level 1. A gente vai dar um emitSignal do progressChange com o valor de 1. Manualmente eu vou falar que ele tá em 100%. Vamos emitir o sinal de loadDone. E vamos fazer aqui, ó, getTreeChangeSignToPackage com o nosso loadedResource. Então ele vai mudar a cena pra nossa cena que já tá carregada, pronta pra ser exibida, sem travar nada. E o último detalhe, assim que vocês fizerem esse script, pra gente poder usar ele, a gente vai usar ele como um autoload. Então, ó, Project Settings, vem aqui em autoload e adiciona ele aqui, ó. Vou adicionar, só pra vocês verem, tá na minha pasta de shared, ó, LoadManagerVersão2, apareceu aqui, aí você dá um add. Então eu tenho o LoadManager, que é o que eu já tinha feito, e a versão 2 aqui. Tá, tem que tá enabled, aí vocês dão um close. E aí, pra usar, vou dar um exemplo aqui, ó, level1 pro level2. É assim que vocês carregam o level que vocês querem. Qualquer cena, na verdade, que seja pesada. Então é LoadManager, é um autoload, ponto. LoadScene, que é aqui, ó, função principal. E aí passa o path do level2. E aí, ao fazer isso, a LoadScreen vai ser exibida, a lógica do nosso LoadManager vai correr. E assim que estiver pronto, vamos mudar pro level2. E fazendo isso, a gente evita travar o nosso joguinho, Principalmente no mobile, que aparece uma tela cinza e fica feio, né? E inclusive a Apple ou a Play Store, o Google pode recusar o seu jogo lá na loja. Eles vão falar, ah, você travou a UI pro usuário. Não pode. E aí, a gente vai ter essa lógica aqui de carregamento funcionando. Esse é o resultado final desse vídeo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui os vídeos dessa série do jogo 3D. Eu vou deixar disponível esse projeto do jeito que tá, com o menu de pause, tudo bonitinho, pra quem se tornar membro do canal. Tem duas formas de você ou se tornar membro, ou fazer uma contribuição aí se não for atrapalhar. Uma é pelo LivePix.gg, a outra é pelo BuyMeACoff. E é isso, deixa aquele like que ajuda bastante o canal, comenta qualquer coisa que também ajuda o engajamento. E pros próximos vídeos, eu vou fazer alguma coisa bem diferente. Então, se liguem no canal, se inscrevam aí se você não for inscrito, aguarde os próximos passos. Tem o Discord também, o link vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.